Música Tomás, então mais um dia de surfada, vais fazer um bocadinho de bodyboard, quais é que precisam de ser as condições para tu entrares? As condições, eu entro sempre um bocado com o consoante eu achar que sou capaz de surfar o mar, pode estar mal, quer dizer, muito mal, nunca entro, mas basta-me haver um bocadinho de ondas que eu tento sempre, porque para mim é fazer desporto e é o único desporto que eu faço, portanto eu tento sempre entrar quando acho que tenho condições para isso. Neste caso, no dia de hoje, o mar aqui não está nada especial, estão aqueles chamados close-outs, mas em Carcavel eu achei que estava muito forte para mim, apesar de o tamanho que estava é apetecível, mas achei umas correntes muito fortes, vi as pessoas a entrarem e não me senti seguro, ainda por cima vim sozinho, portanto vou entrar aqui na torre, está com algum tamanho nos sets, mas são aqueles close-outs, mas pronto, vai ser para me divertir e para exercitar o corpo. Você tem que ter cuidados especiais? Eu devia ter, às vezes não tenho, ou tenho menos cuidado, apesar de ter cuidado não tenho tanto como devia, é mais isso, e tenho que ter cuidado com as manobras que faço, tenho que proteger o meu rim, tenho que ter cuidado com os ossos também, é uma série de regras ou de defesas que eu tenho, e por isso é que também não gosto de entrar com o mar grande, porque nunca sabe o que é que pode acontecer, não o facto de eu ter medo, que também tenho, como é óbvio, não tenho vergonha nenhuma de admitir, mas é mais pelas pancadas que se levam e para mim não é nada agradável. E tu fizeste o transplantar relativamente pouco tempo? Fiz em junho, faz nove meses, agora oito, oito meses. Quanto tempo é que tiveste parado, tiveste mesmo de ficar, hein? Tive três meses e meio, e a primeira surfada ainda custou, estava meio metrinho, nada de especial, e supostamente nem devia ter entrado ainda, mas estava mesmo a apetecer, já estava farto, e sou-me bem, mas depois estive dez minutos e ia desmaiando, porque era o corpo que não fazia exercício há muito tempo, mas sou bem. O que é que o médico disse? Disse que tipo encolheu os ossos, eles conhecem-me bem, eles sabem que eu também, apesar de esticar um bocadinho a corda, não estico assim tanto. Portanto, eles me dão os sermões às vezes, mas é isso, eu sou responsável dentro da irresponsabilidade. Alô, sejam bem-vindos ao meu local de trabalho, onde eu faço as minhas coisas para a rádio, Antena 3, como dá para ver, para perceber. E pronto, é o estúdio onde eu costumo estar, aliás, onde estou sempre, durante a semana, é onde eu faço os chamados jingles, os spots promocionais, publicitários não. Neste caso, eu estava agora a trabalhar numa música para um programa, é qualquer coisa assim, uma coisa pop. Isto é a mesa de mistura virtual, basicamente hoje em dia é tudo digital, por um lado é bom, por outro lado tirar o chamado o sujo, do analógico, que não é sujo, é uma coisa boa. Estou aqui em crianças, é essa música ou só traque-as da música? Criou tudo, isto foi criado de raiz, eu comecei a tocar o piano, depois, consoante o que eu vou ouvindo, e bem, agora ficavam aqui, como é óbvio, eu dou-me um briefing primeiro, olha, nós procuramos uma coisa pop, num registro calmo, mas que depois exploda. Então, o que eu fiz, ou o que estou a fazer, porque ainda não está concluído, portanto, isto era a parte calma. Depois vai começar a entrar uma bateria. Isto vai fazer a entrada para a parte que eles querem que exploda. Está quase a chegar lá, que está aqui. Esta é a parte que eles querem. Eu toco, sim, é a vantagem de ser músico, e a vantagem de trabalhar na rádio é essa, é porque todos os dias estamos aqui em estúdio, e estamos a treinar, aliás, porque todos os dias há coisas novas, que nós temos que experimentar. Então, o teu segundo transplante é isso? É, o segundo transplante. O primeiro, eras bastante mais jovem. O primeiro foi aos 12 anos, e durou 9 anos, o que foi bom. E ainda bem que foi nessa fase, porque foi na minha adolescência. Ou seja, o rinho apareceu na altura e mais ideal possível, porque pude gozar a minha adolescência como uma pessoa normal, dentro dos possíveis. Ou seja, não tinha que fazer diálise. Logo aí, uma pessoa adolescente a gozar a adolescência, a torte a direito, sair à noite, estar com os amigos, fazer desporto, skate, futebol, poder dizer que sim a tudo, ou não estar condicionado para dizer que sim ou que não. Olha, hoje não posso, tenho que fazer diálise, e amanhã depois não sei o quê. Não, fiz a adolescência completamente como uma pessoa normal. Com os altos e baixos que um transplante me trouxe nessa altura, sobretudo, porque lá está, a adolescência não traz a responsabilidade que se pede a uma pessoa que tenha um transplante. E por muito que uma pessoa seja controlada pelos pais e pelos amigos e família, eu havia de estar sempre uma altura sozinho e extrapolava os limites e era complicado. Mas não me arrependo nada do que faço, aliás, não me arrependo nada do que fiz, nem me arrependo nada do que faço. Foi um problema de nascença? Sim, nasci, aos 8 meses fiz a minha primeira cirurgia e eu, aparentemente, as conclusões a que se chegaram é que eu nasci com uma má formação da bexiga, e que não tinha os impulsos nervosos que uma bexiga tinha, e então fiz uma chamada septicémia, que é uma infecção prolongada pelo corpo todo, que se espalha pelo corpo todo, e teve que ser operado. E nessa operação é que se chegou, percebeu que eu tinha um problema de bexiga e que ao longo dos anos foi afetando os meus rins nativos, porque uma bexiga que funciona mal acaba por afetar os rins. E depois, aos 12 anos, passadas sucessivas cirurgias e episódios, os rins falharam e tive que entrar em diálise, mas foram só 6 meses de diálise, como era muito miúdo, eu tinha prioridade. E esse tempo de espera, que estiveste entre um rin e outro, como é que foi? Foi bastante mais difícil lá. Foi e não foi. Foi o facto de ter noção que o problema ia continuar. Eu, quando entrei pela segunda vez em diálise, aí bateu-me mais porque realizei que era um problema sem solução, em que a solução é o transplante, mas que o transplante não dura para sempre. Portanto, é diálise, transplante, transplante, diálise, diálise, transplante, e segundo transplante, a seguir ao segundo não há nada a fazer. Eu não vou ser transplante à terceira vez, de certeza, ainda por cima tenho 30 anos. Não acredito e há pessoas, há uma lista infindável. Portanto, agora tenho que o proteger muito bem e eu estou a fazer os máximos possíveis. Ainda há pouco tempo fui fazer análise e estava tudo impecável, felizmente. Ainda há pouco tempo. Mas às vezes... E quando é que saiu o teu CD, Romário? O CD saiu em maio de 2012. Saiu, aliás, o lançamento foi dia 17 de maio. Foi uma maneira que eu tive também para celebrar os meus 30 anos, que foram dia 16 de maio. Foi um sonho realizado, primeiro. Eu dou o primeiro álbum solo, não é? O meu primeiro álbum a solo. E foi uma junção de realizar um sonho, celebrar os meus 30 anos. E estar reunido ali numa festa e, ao mesmo tempo, as pessoas que eu queria que estivessem. E tiveram pessoas desconhecidas. E tiveram pessoas que participaram em passatempos para ir à apresentação do CD. Portanto, isso deixou-me bastante feliz. Quer dizer que as pessoas gostam e revêm-se na minha música. Isso é sempre bom saber, não é? E foi um dia que eu nunca mais me vou esquecer. E foi nesse dia que as coisas começaram a acontecer. Começou... Foi um ano... A 2012 foi um ano incrível. Aconteceu-me tudo. Tudo o bom que tinha para acontecer, aconteceu-me. Ao ponto de eu ter medo que o 2013 já não seja tão bom. Coisas boas vão acontecer. Mas, tipo, um transplante, não é? Um transplante que eu estava à espera há 10 anos. O lançamento do disco... Foi incrível. Foi incrível. E foi tudo num espaço de dois meses. Eu lancei o CD. Passado um mês, fui transplantado. Antes disso, vi o Bruce Springsteen no Rock in Rio, que mudou a minha vida. With all the painful doubts Oh, you Who cried along the day You cared for a new start But all you did was fate And your head Is eating up your heart Comecei com isto um bocado por acaso Comecei precisamente quando comprei esta casa Compus uma música Quando montei o estúdio aqui E quando tinha feito 28 anos Portanto, já foi há algum tempo Eu tenho 30 agora E pus a música na internet E nem foi uma música assim muito produzida Foi guitarra e voz Meti no YouTube E no dia a seguir acordei Eu tinha tipo 30 e tal partilhas E comentários E mandava-me mails Tu onde é que costumas tocar? Gostava de ouvir E eu Não, quer dizer Agora até tenho estado parado Isto foi um escape Eu escrevi e pus na net E como gostei tanto do feedback Comecei a fazer Mais músicas Sem nunca projetar um CD Mas o feedback foi sempre positivo Então comecei a fazer mais músicas Cada vez mais Mais produzidas E notou-se uma evolução Acho que se as pessoas ouvirem o CD Até conseguem perceber isso E eu depois dei para mim Com uma panóplia de músicas em mão Disse que se calhar está na altura De realizar um sonho Que eu tenho deste bocadinho Que era ter um CD Look at me I tried to tell you That day I knew where you were going With the road you choose to take E é no bodyboard e na música também Que tu vais encontrar o teu gosto A tua felicidade Completamente O bodyboard é uma paz de espírito É o que toda a gente diz Que não sabe muito bem explicar Eu próprio também não sei muito bem explicar Eu sei que às vezes vou para dentro de água Com stress e com coisas que tenho para fazer Ou problemas que tenho pessoais E ali eu realizo numa questão de minutos Para quê? Para que é que não vou? Calma Um dia de querer ver Agora estou aqui E sabe bem Claro que depois Passado de meia hora A ter saído da surfada Começo a pensar nessas coisas ao treino Mas o bodyboard serve mesmo para isso É estar ali dentro Estar na minha Sem problema algum A não pensar em nada A preocupar em fazer exercício Que é a minha preocupação Antes de acertar manobras ou não É fazer exercício Porque é o único exercício que eu faço E que consigo fazer Por enquanto E a música é o meu escapo A música então É esses problemas que mexem comigo Ou coisas boas O que for Eu estou Escrevo Passo para o papel E é o meu escapo O CD que eu lancei É um bocadinho de mim É o que o nome do álbum diz É So Much Of Me É isso As pessoas que eu conheço o CD Claro que aquilo faz muito mais sentido a mim Mas acho que uma pessoa que o ouvir Vai, de certa maneira Descobrir um bocadinho da minha pessoa Que está lá E a música é o meu escapo Como um bodyboard São terapias E são escapos Claramente O que é que veio primeiro na tua vida Foi a rádio Ou foi a música Foi a música Apesar da rádio estar intimamente ligada Porque eu lembro de muito novo Das rádios com Já com os programas de autor Que eles tinham E eu gravava em cassete E ainda hoje tenho essas cassetes Portanto eu ligava Ligava para lá A pedir músicas Portanto Porque gostava de música Que eu adoro o que faço Eu trabalho com música Quer dizer Como é que eu me posso queixar Eu estou aqui a trabalhar Numa coisa que gosto Faço música Trabalho com música Edito música Conheço um meio Que é brutal E portanto Estes handicaps São Tem que ser Sei lá Faz parte Ainda hoje Quando fui fazer análise Estava a pensar nisso Bem olha Isto vai ser um precalço Agora começar a pensar O que é que posso fazer Para melhorar E quando comecei a pensar nisto Estava a tomar um café E comecei a dar o walk of life Dos Darius Traits E eu começo logo Tipo A dançar E diz É isto É walk of life Faz parte É altos e baixos Todas a gente tem Eu tenho os meus Eu provavelmente Não lidaria bem Com problemas dos outros Eu estou Dentro do meu problema Eu estou habituado Desde pequenino A lidar com ele Portanto eu não conheço Outra realidade E isso traz-me vantagens É claro que se calhar Aos olhos das outras pessoas Isso faça um bocado de confusão Mas a mim não faz Claro que tenho tipo Dias menos bons Toda a gente tem Mas depois Venho aqui Faço música E vou para casa A ouvir música E a música Dá-me sempre a mão Portanto não tenho razões de queixa Quando tenho razões de queixa É porque me dói alguma coisa Muito não me dói nada agora Portanto Está tudo impecável Há quanto tempo é que fazes bodyboard? Começaste com que idade? Desde que me lembro Desde que tinha uma B-Max Ia com uma t-shirt para dentro d'água Na altura Se eu sou pequenino agora Na altura ainda era mais pequenino Não havia fato de que me couvesse Mas desde que me lembro Desde que me lembro Nem que fosse ser puxado pelos meus irmãos Com o chó para andar pela areia À beira d'água Depois começar a experimentar a espuma A apanhar as espumas E depois lembro perfeitamente Foi na praia Grande Porto de Couve O meu primeiro outside sozinho Estava meio metro, metro nos setes Eu tinha 11 anos talvez E nunca mais me esqueço Que estava o meu primo Francisco lá fora E ele disse Pai, também quero ir lá para fora Quero ir ter com ele Quero ir ter com ele E ganhei coragem E fui Passei a arrebentação E estava lá fora E nunca mais me esqueci desse momento E a partir de aí ganhei Ganhei lento e coragem Mas sempre com respeito ao mar O mar é preciso ter muito respeito Para ele Tenho uma apresentação de um vídeo Na Musicbox Daqui a pouco Agora como eu estou a planear um segundo CD Os concertos agora também estão em stand-by Eu estou a contar dar um agora em meados de março Estou a fazer planos para isso Mas sobretudo quero apostar num segundo CD E a minha presença no Musicbox hoje vai ser para isso Para apresentar uma música nova de um CD Que já está quase a sair Digo eu Eu faço intenções de lançar este ano no Natal Vai-se chamar Thank You Lucky Stars Tem a ver com o que me aconteceu no ano passado E agradecer de alguma maneira E depois Porque é o nome É o nome de um programa Dos anos 60 se não me engano Onde os Rolling Stones foram tocar pela primeira vez à televisão O programa chamava-se Thank You Lucky Stars E eu sou fanático tanto por Bob Dylan como por Rolling Stones E por outras várias vezes Neste projeto e talvez no próximo As influências são claramente Rolling Stones e Bob Dylan E Cohen talvez E Bruce Prince Porque o ano passado fui vê-lo E pronto E disse bem A partir de agora também sou fanático de Bruce Prince E sou claramente ao ponto de ter mandado uma carta E ter recebido uma resposta Passado seis meses depois Recebi uma resposta do Bruce Prince A minha carta dizia Que adorei o concerto Nunca tinha visto tal coisa Ao ponto de ter sonhado duas noites seguidas com o concerto E ao ponto de ter ido comprar uma guitarra igual a dele Que me custou os olhos da cara Mas falou a pena Mas falou a pena Oh, 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 oh Oh, 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 oh Try as they might, and we're still trying these experiments Nobody has really figured out why we can't go straight